Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais onde eu separei aqui pra vocês um recorte das palavras da galera do programa Jogo Aberto que é sem dúvidas alguma o programa do horário de almoço mais visto do país e olha só família, prestem atenção o Denilson Show e a Renata Fan deram a sua opinião sobre a partida entre Corinthians e Cruzeiro Cruzeiro e Corinthians e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês este recorte porque a galera assume muito bem a falha do Cruzeiro no gol tomado, naquele último segundo onde o Cruzeiro falha e toma o gol e a galera também culpa o atacante Huberto pela situação por não ter a experiência necessária, podemos dizer assim pra apenas amarrar o jogo e esperar o tempo passar olha só o que o Denilson Show e a Renata Fan falaram sobre isso só que antes deixem aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal Acabou de falar que na sua opinião o resultado entre Santos e Grêmio se fosse empate seria o justo só que agora se você olhar também o Cruzeiro ele produziu mais, ele teve mais chances, foi bem mais ofensivo o Corinthians mais retraído, esperando muitas vezes, não é, as ações do Cruzeiro e conseguiu, encontrou um gol providencial no último minuto porque o Cruzeiro parecia sim que seria vencedor teve, como você gosta de falar também, volume de jogo mas acabou decepcionando o torcedor outra vez e pro Corinthians não foi, pelo que se produziu no jogo, não foi um resultado ruim essa é a leitura, Leirão, porque você jogando dentro de casa é natural que você tenha mais volume de jogo é natural que você crie um pouquinho mais de oportunidades você precisa aproveitar pra não ser surpreendido no final do jogo o gol que o Corinthians faz, que é o gol do Mosquito, o Gustavo é um gol muito bonito, porque eles roubam a bola lá atrás e saem tocando uma jogada bem trabalhada até chegar na finalização eu entendo a revolta dos jogadores do Cruzeiro e aí você precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade e na semana passada eu falei aqui num termo que o próprio Wanderlei Luxemburgo usou em um determinado jogo, se eu não me engano foi da Sul-Americana fora de casa que ele falou que tinha que furar a bola já era na reta final serve pro jogo do Santos serve pro jogo do Flamengo em relação ao Curitiba, que o Jesse faz o gol também no finalzinho tem momentos do jogo que não é o treinador é o jogador dentro do campo ter o entendimento que tá faltando dois, três, quatro minutos pra acabar e você segura a bola na frente eu acho que foi no jogo contra o Inter que o Corinthians tava ganhando por 2x1 e aos 53 do segundo tempo o Inter fez o gol serve também contra o Corinthians mesmo então agora é o contrário agora quem foi buscar no último minuto foi o Corinthians porque se ninguém entendeu a questão dos acréscimos acréscimos de Copa do Mundo hoje o jogo vai até 53, 54 então não dá pra relaxar, achar que com 45, 46 do segundo tempo você definiu o resultado e aí eu falo pro Cruzeiro que tinha um a zero no placar poderia ter segurado melhor perde uma bola com o Gilberto no ataque exatamente então e aí é esse tipo de leitura que o cara precisa ter que o jogador precisa ter e nós não estamos falando de um cara que começou a jogar bola ontem estamos falando do Gilberto, o atacante que já é rodado já tem experiência já é um cara maduro poderia ter um pouquinho mais de discernimento nesse momento agora infelizmente o fato mais trágico do final de semana olha só família estou muito preocupado com a situação do Cruzeiro mas se tem uma coisa que consegue me fazer feliz é a tristeza do torcedor atleticano isso mesmo gastaram milhões e milhões de reais para ficar na parte de baixo da tabela está na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro gastando o triplo que o Cruzeiro está gastando e olha só que nós não estamos satisfeitos imagina o lado de lá que gastou muito mais investiu muito mais nesse Campeonato Brasileiro ou seja para o torcedor cruzeirense a única coisa no momento que tem gerado felicidade para nós é a tristeza do nosso rival é a tristeza da galera do Atlético e eu vou até separar aqui para vocês um pequeno recorte da galera na derrota contra o Vasco por 1x0 e eu vou falar para vocês perder para o Vasco é difícil demais sai jogando o time do Vasco olha o passe ali o Galo não aperta o Galo não funhanha vem ali o Léo na esquerda tentou ali a jogada a bola sai lateral para o time do Vasco pendurados aí lembrando né Maurício Lemos e Rubens então é só o Maurício Lemos Rubens não joga então vamos lá lateral ali vai cobrar o Piton sai jogando Piton recebeu de volta tentou o drible a bola sai lateral para o Vasco será o filósofo? 3 minutos Vasco tentando o campo de ataque ele com o Veguete olha o perigo o Galo toma ali a bola não sobra para o Vasco ainda Piton jogou na área na direita a Veguete a cabeçada olha o perigo vamos tirar gente tenta o passe e volta a bola jogando ali na direita vai tentar o Bambu cruzamento voltou tenta tomar o Galo não consegue Bambu recebeu volta tudo jogando ali com o Paulinho no meio olha a saída boa bola Léo partiu na esquerda Piton jogou na área tira Maurício Lemos a bola sai lateral para o time do Vasco vai ter pressão vai ter pressão Vascaína Léo sai jogando ali o time do Vasco vai tentando por dentro Praxedes jogou na esquerda Piton segura tenta a jogada o drible cruzamento a cabeçada defender o gol do Vasco é com 4 minutos mas é impressionante vai tomar 2 gols em 10 mas eu vou ser muito sincero como que o Everson não sai numa bola dessa não sai cara a bola dentro é pequena área é ridículo aí foi uma bola ridícula não e o pior é isso não cara e o pior que o cara do Vasco tinha um outro rapaz pedindo a bola sem parar igual um maluco e aí o cara acreditou no cruzamento por quê? porque essa zaga do Atlético é ridícula ela não pula ela não sai do chão e o Filipão que era conhecido como cara pra organizar as defesas não faz nada lá cara olha o Jameson que ridículo o Jameson não sai do chão mas essa bola dentro da pequena área essa bola é do goleiro é ridícula também tem que sair na bola é tudo errado é a zaga mais licha do Brasil é a zaga horrorosa não marca ninguém goleiro que não faz nada 4 minutos depois o pessoal pede a cabeça dele não sabe por quê a maior coisa que acontece é a zaga mais lixo do Brasil Galo é a zaga lixo nossa senhora é uma zaga fraquíssima é uma zaga fraquíssima mas o nosso treinador vai pôr mais eu acho que ele devia tirar o Paulinho botar mais um zagueiro pra ver se melhora né agora família vou encerrar por aqui o nosso conteúdo espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho se gostou deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal fica com o meu grande abraço fica com Deus e até a próxima fui e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí